É um gelado com sabor especial Chegou ao nosso planeta do espaço sideral Nesta guerra das estrelas é um refugiado Mas agora está à venda na loja aqui do lado Biscoitos de gato Sabem bem ao barrigudo Biscoitos de gato Como logo sempre tudo Biscoitos de gato Ele deixou a família Biscoitos de gato Agora disponível junto à rua 109 Biscoitos de gato